Hoje o casal me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Quero ouvir vocês! Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Mais um som com atualidade Clássinha na ilha! Quero ver todo mundo marcando Eu e você no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Só não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Só não aguento mais Ficar sem te ver Vamos cantar bem alto Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor E é por isso que eu digo É a cachaça entrando E a verdade saindo E se não der conta do recado É as gaias subindo Chama, bebê! Bola de mais sucesso! Bola de mais sucesso! Clássinha na ilha! Mário Lussatz! Pra recordar, quero ver assim, ó! Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada Te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela for embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você quem rourou a paz Pega o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Ao sentir o seu perfume Estranhados nos lençóis e no colchão Vai amigo Corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredóis Depois que ela for embora Depois que ela for embora Você tá correndo atrás Dessas emoções Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você quem rourou a paz Pega o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono Que te estranha no portão Que a sua vida se resume Sentir o seu perfume Estranhados nos lençóis e no colchão Vai amigo Corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Bora Gil! A mulher que cuida do meu bom brilho Gil Mega Fashion! Segurou, segurou! Seresta da Clacinha! Bora Drico Atar! Professor da Produção da Baronesa Hashtag Clacinha Naia Hashtag Clacinha Naia Bora Portuga! Quero ouvir assim ó! Quero entender Por que razão tudo acabou Toda nossa história Transformada em dor Toda nossa história Transformada em dor Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão 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 Sabe um grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas dividir Vidas divididas Vidas divididas E como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão 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 Seu sol, com a qualidade, bem-vindo gravações Bem-vindo gravações O rei dos paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim, distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei, não posso ficar sem você Não sei mais, não sei e nem quero ficar Não sei mais, não sei e nem quero viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Rei do açaí, bora Renata Bota mais uma, bebê Neguinho, gravações Bora, bola sete Hora e dois, culacho Alô, Thiago Hora, nervosinho O céu tá polêmico Toda turma de Itapuranga Obrigado pelo carinho Sua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento Dito em silêncio Sua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual ao vento Tocam as gutas de ovário Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Um dia invadir o meu quarto Nem... Nem percebo Nem percebo Nem percebo Nem percebo Que as horas que passamos juntos Quanto tempo eu procurei, Cristina Se às vezes eu me calar, tentando me encontrar Não olhando ou não É medo de perguntar se o amor que você me dá É hoje o meu futuro, pode me machucar Como diga o meu coração, que você não volta mais não Como posso me convencer, que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim, no dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor, quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar, quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir, por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar, o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar, não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar, o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar, não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Oh, 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 oh Ou, oh, 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 oh oh Mais um show com a qualidade de taiva em gravações De taiva em gravações De taiva em gravações O rei dos paredóis Amar com você Puxa Chico Play Vé, vem aqui na guitarra Seresta da Clecinha pra beijar na boca, hein? Vamos se apaixonar Tinha de ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou a minha paz Até quando você Só pra tomar um, hein? Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Quem tá sofrendo de amor? Por Deus Por Deus eu te quero É você quem eu quero Canta comigo Até quando Você Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha de ser Tinha de ser Por Deus Por Deus Por Deus eu te amo Até quando Você Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha de ser 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 E os meus olhos Brilhando Brilhando De ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar calor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Quero ouvir vocês Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube E achar o caminho Do seu coração Glacinha na ilha Mais um sol Com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações De vinho gravações O rei dos carregos Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos Você Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas Você meu amigo Não me esquecer E os meus olhos Brilhando, brilhando De ternura Queimando, queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Quero ouvir Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Essa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu Fui eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Clecinha na ilha Bora Angela Tô Peço em santes Teve Chico 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 Play Oh musica para dar um tipo Pessas Quero ver assim ó Fica comigo, meu mel, tiro um adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel, por que eu preciso de você? Lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você? O pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Mais um sol com a claridade Bevinho Gravações Bevinho Gravações O Rei dos Paridões É só esse dos cabelos Bora, Sandro Quem tá tomando tonas aí? Foi um bebê que a mata difícil, hein, bebê? Antes de cantar essa daqui Eu vou chamar a primeira participação Ainda bem Ainda é que olha Mi quer tinha que ser Já se ISSus E agora Deixão Até a segunda parte Eu não tenho desistir Obrigado.